Raquel, Chiara e Charlotte, três mulheres trans que representam a luta pelo direito ao trabalho formal e o esforço diário para enfrentar a discriminação na hora de tentar o emprego. Eu já saí de empresa, nem sentei na cadeira porque eu já escutei piadinha, então eu já saí. Então a maioria das pessoas hoje em dia não respeita. A partir do momento que eu vim para a sociedade, que eu vim para Brasília, eu vi essa dificuldade no mercado de trabalho. Na segunda edição do curso Transformação, promovido pela ONU em parceria com o Ministério Público do Trabalho, a procuradora do trabalho, Valdirene de Assis, falou em sua palestra para representantes e lideranças trans que se reuniram na sede do MPT em Brasília. Nesse projeto o que se pretende é conferir aos participantes que são pessoas trans a condição de conhecer a legislação, de ter contato com instituições de direito público e desta forma dar às pessoas condições de elas terem uma atuação política. Ela destacou ainda que as noções legais passadas para a população LGBT permitem o exercício da cidadania. Além disso, os demais encontros quinzenais discutiram as dificuldades enfrentadas e as propostas de solução para que o direito ao trabalho digno seja de fato viabilizado a essas pessoas. Então, realização de seminários, participação de instâncias em que os direitos da população LGBT é objeto de discussão, debates mesmo com o legislativo para que haja aprovação de iniciativas legislativas que venham a melhorar a situação jurídica dos trabalhadores LGBT e também protegê-los contra uma eventual iniciativa legislativa que possa arredondar em perda de direito. O reconhecimento social pela escolha de gênero e o respeito ao nome social foram temas discutidos entre os participantes no MPT. O curso para formar lideranças é importante para garantir a defesa dos direitos da população trans, principalmente para promover a igualdade e a eliminação da discriminação do trabalho. Charlotte é educadora social nessa escola pública. A professora de sua equipe conta como ela foi apresentada. Na hora da reunião, a diretora estava falando sobre que ela iria ficar com a educação especial à tarde. E aí foi o momento que surgiu a dúvida, como ela gostaria de ser chamada. E a diretora falou que tinha perguntado isso para ela. Quando ela falou assim, como eu gostaria de ser chamada, já me senti bem aliviada, porque é em poucas escolas que a gente vê que tem um entendimento da direção. Integração social e respeito pelo nome dentro de uma sociedade plural. Um direito conquistado por Charlotte, que conseguiu a mudança em seu título eleitoral. Acho que quando o Supremo Tribunal Federal vem e diz que a autoidentidade e que a pessoa tem direito a essa autoidentidade, e portanto tem direito a ser chamada como deseja, e que isso é um reflexo da sua dignidade, portanto respeitar o nome social, respeitar o nome da pessoa e a sua identidade de gênero é respeitar o cidadão, a cidadã e a dignidade humana.